em 2019, olha a minha cabeça, cara, em 2019, assim, quanto mais pós eu fazer, mais vão vir atrás de mim. Então, olha só, teve um cara que falou uma coisa pra mim que, assim, me chocou na época, que ele falou assim, o diploma não compra pão, né, então não adianta tu encher teu quarto aí de diploma se tu não entende aí o processo da coisa, se tu não tem um nicho definido. Então, na minha época, né, na época que eu tive essa frustração e agora um pouco mais maduro e buscando os caminhos certos, né, e as pessoas certas, eu entendo isso, né? Pois é, cara, pois é, muito legal esse papo, cara, muito legal mesmo, porque tem muita gente que chega aqui nos comentários, aí pergunta, às vezes os caras descobrem o número do WhatsApp, aí chega no WhatsApp pra perguntar, ou eu vejo no Instagram, o pessoal pergunta, o curso tem certificado? Aí a gente, eu confesso pra você que no começo, quando a gente lançou o curso do Combo Rural, não tinha certificado, porque na prática, meus amigos, o produtor rural, na hora de contratar você, ele não vai perguntar qual é o seu diploma, ele não vai querer saber se você tem mestrado, se você tem doutorado, do que você é formado, ele quer saber se você vai resolver o problema dele, ele quer um cara que resolva o problema dele, pode ter mestrado, pode ter doutorado, pode ter o que for, se não resolver o problema, o produtor rural não vai te contratar, você não vai ter cliente. E mais ainda, talvez você até saiba resolver o problema do cliente, aí o buraco vai mais embaixo, se você não souber mostrar pro cliente que você é o cara que resolve o problema dele, ele não vai descobrir, ninguém vai descobrir que você é um gênio. E essa foi uma pancada que a gente também tomou, cara. Isso conta muito sobre a história do Combo Rural, né? A gente teve certo sucesso trabalhando individualmente, logo quando eu formei. Eu trabalhava muito com topografia pra obra, pra construção civil, de médio e grande porte. Santiago já tinha aí, né, já tava num momento que ele já tinha regularizado mais de 2 mil imóveis na Bahia, num grande projeto aqui na Bahia. E quando a gente junta pra fazer a GNSS, a gente falou, vamos arrebentar, vamos juntar aqui nós dois, vamos arrebentar. E aí a gente descobriu que a gente tinha que desenvolver algumas outras habilidades que na faculdade a gente não aprendeu e que hoje, culturalmente, no Brasil, ninguém aprende. Que é marketing, que é vendas, que é prospecção, que é geração de valor, que é empreendedorismo, que é negócios. E boa parte das pessoas que mergulham nesse caminho não dão certo por isso, cara. Não é uma crítica contra a faculdade, longe disso. Eu fiz minha faculdade, eu tenho minha formação... Alguém me ligando aqui. Alguém me ligou aqui. Eu fiz minha faculdade, tenho minha formação, indico... Não sou daqueles que falam, ah, a faculdade não serve pra nada, eu já sei que tem gente que fala isso, mas eu não sou dessa linha, cara. Se você corra atrás da sua formação, se for o que você quer, mas... Se você quiser ter o próprio negócio, vai precisar de algo a mais. E justamente essa é uma das grandes abordagens do Combo Rural, que a gente acabou descobrindo que o nosso curso, o nosso treinamento, a gente foca muito na etapa final, no resultado final do curso. Qual que é o resultado final? O cara botar dinheiro no bolso. O meu... A minha alegria é eu receber um aluno e ele falar, Murilo, eu estou ganhando 10 mil por mês com essa parada que você me falou. Murilo, eu ganhava mil reais por mês, agora meu salário é... Passei pra 5 mil com Combo Rural. Murilo, esse meio mês passado, faturei 65 mil, como já aconteceu. Já aconteceu também, o pessoal fala, Murilo, eu trabalhava todo errado, hoje aqui eu peguei serviço de mais de 100 mil reais, como já aconteceu também. Esse que é o meu tesão, essa que é a parada que me faz realmente saber que a gente está no caminho certo. Então, esse é o nosso foco. É no passo final, no resultado final. Obviamente que é muito importante conhecer de CCR, de ITR, de QI, de Jornal Forçamento, dos sistemas cadastrais, fazer o fluxograma do Combo Rural, entregar a documentação do cliente, mas a gente precisa entender que isso é o meio do caminho, não é o final. O final, querendo ou não, pessoal, tem que botar dinheiro no bolso, galera. Se não, não sei se vale tanta pena ter esse conhecimento todo. Até porque, beleza, existe uma parte social que é muito forte. É muito legal você resolver o problema do proprietário rural. É muito legal você receber uma mensagem, poxa, garantir a minha documentação. Poxa, Murilo, Santiago, GNSS, muito obrigado. Eu consegui garantir o crédito rural aqui, que vai salvar a minha vida e a vida da minha família. Pô, eu queria estar precisando desse dinheiro, vou conseguir solucionar a documentação, que vou conseguir vender o imóvel, valorizar meu imóvel para vender. Isso é muito também gratificante. Mas para que você ouça essas histórias, você tem que ter dinheiro para comprar um computador, para pagar a sua internet, para pagar a sua conta de luz, para pagar a sua conta de água, para divulgar marketing, para as pessoas conhecerem. Tem que ter dinheiro, tem que ter o fluxo de caixa para rodar o negócio. E o que faz botar dinheiro no bolso, o que faz o fluxo de caixa acontecer, não tem jeito, gente. É marketing e vendas. Marketing e vendas. Você pode ser o melhor cara do mundo. Se você não tiver um bom marketing, não vai para frente. Murilo, me permite um comentário, estou falando aí, se eu pode cortar. Mas, cara, eu tive um choque, acho que foi em 2022, te falando tanto, buscando tanta coisa técnica, tanta especialidade. E, cara, eu conheci um cara que é engenheiro também, e esse cara, ele não tem a expertise técnica, que eu falo com muita humildade, que eu tenho. E, se tu tocar um assunto com ele, às vezes ele nem sabe te falar, e se tu falar de mapa e bioma, se tu falar de combo rural, e o cara não tem a expertise, né? Mas, cara, eu me deparei em diálogo com ele, com um cara com altas demandas. E eu falei, cara, o que está faltando em 2022? O que está faltando em mim, cara? Porque um cara desse, que não sabe nada, está com esse tanto de cliente, e eu que sei muita coisa, com humildade, estou aqui com dois, três pingados, e aí, pô, será que eu, será se eu inverti as coisas? Então, assim, em 2022, eu tive esse choque, conhecendo, eu acho que foi nem em 22, foi em 21, conhecendo hoje um amigo, engenheiro, que não dominava muito a engenharia, mas era um cara que, rapaz, ele estava nos lugares certos, esse cara, ele tinha tanto cliente, cliente, e na verdade tem, que, assim, que o salário lá, que a gente trabalhava, tendo a secretaria, não fazia nem importância muito para ele, da demanda que ele tinha, e eu ficava sempre me indagando, eu falei, cara, eu, talvez, eu, de 2019 para 2021, eu foquei tanto em certificados, e especialidades, que você esquece o principal, que é a frasezinha que eu falei no início, aqui na nossa conversa, diploma não compra pão, então, eu vim aprender que o produtor, ele não está nem aí, se tu é pós-graduado em direito do agronegócio, ele quer saber se tu sabe ali, tirar o alerta que está lá no MapBiomas, e resolver para ele pegar lá os bilhões dele no banco, ele quer saber se tu vai conseguir entregar a segurança do patrimônio dele, então, já é um outro linguajar, cara, já não é, já não é técnica, né, então, eu vim começar a aprender isso, e eu falei, cara, a minha pegada, vai começar a ser diferente, então, de 2023 para cá, como eu falei no início, eu venho focando bem menos em técnica, e muito mais em marketing de vendas, e cabe aqui um comentário, o curso de vocês, eu te confesso que eu estou mais na parte de marketing, eu fico lá olhando o marketing, mais do que os módulos de CCI e TR, né, que é uma coisa que eu sei, que se pingar, basta você ir lá e aprender, porque técnica, a gente, é mais fácil, né, então, eu entendi isso, a parte técnica, ela acaba que ela é mais fácil do que a parte, né, do processo de marketing, de marketing, então, a técnica você vai conseguir fazer ali rapidamente, né, agora a marketing vai precisar começar a te desenvolver, você vai precisar começar a te desenvolver, mudança de mente, né, então, é todo um processo. Perfeito. Olha só, talvez você saiba, talvez não, mas nós temos um treinamento personalizado, os segredos do Comumoral, não sei se você já viu algum, alguém aí, aqui no canal da GNSS, mostrando esse troféu aqui, esse troféu é quando as pessoas batem a meta, dos mais de 15 mil por mês, nossa equipe, pega esse troféu, e envia com muito carinho, com muito amor, um troféu, pra mostrar que esse aluno bateu a meta de faturar mais de 15 mil por mês, nós temos uma pá de dezenas de pessoas que já chegaram lá, tá, a grande questão é que nós temos o treinamento segredo do Comumoral, mas por conta do modelo de acompanhamento, do modelo de suporte que a gente entrega, a gente não consegue deixar as vagas abertas sempre, então, a quantidade de pessoas pra cada turma é bem limitada, é limitadíssima, e nesse momento, eu quero te dizer que nós não estamos com vagas abertas, você não pode comprar, mas o que você pode fazer, se você tiver interesse em saber mais, é se cadastrar numa lista de espera, nós temos uma lista de espera, o treinamento segredo do Comumoral, pra que você possa se cadastrar, e você receber informações privilegiadas, sobre uma próxima turma que pode acontecer, não sei quando vai ter uma próxima turma, mas se você se cadastra lá na lista de espera, junto com as outras pessoas, que já estão esperando a próxima turma pra entrar, você vai receber todas as informações direitinho, que só alguém da equipe pode entrar em contato com você, tá, e de repente, se pintar alguma vaga, se alguém gerar um boleto, gerou um boleto, e desistir, pode ser que sobra uma vaguinha aí, nossa equipe, dependendo do seu perfil, entre em contato com você, e te ofereça uma vaga, mas você precisa estar na lista de espera, pra receber todas as informações privilegiadas, privilegiadas de uma próxima turma, ou quem sabe, dependendo do seu perfil, nossa equipe pode analisar a possibilidade, de liberar uma vaga pra você, pra você entrar entre período de turma, beleza? Forte abraço, pra você se cadastrar na lista de espera, tá no link de descrição, desse vídeo aqui, tá no link de descrição do vídeo, vai ter as instruções, vai ter o link pra você clicar, e fazer o cadastro, tá? Forte abraço, Tchau, 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 tchau.